Música Sai daí filho, vai! Música 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 Eita poxa, meu Deus do céu Música Meu Deus vai bater! Música 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 Sai daí Linho, sai daí Linho Eita poxa Música Bebê derrete de novo Meu Deus do céu A NASA liberou A frota das naves de passear Eita Meu Deus do céu Chatinho Eita Vai atropelar o povo Só os arredeira Música Eita aí Ele da família Cajacente Olha onde a gente vai parar Não, vamos atirar no selfie Aqui No trio elétrico do prefeito Música Família Cajacente Nós caminhamos Música 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 Se inscreva no nosso canal Apenas clique em inscrever-se Ative o sino para receber notificações De novos vídeos Se gostar do vídeo Deixe seu like Tamo junto Música 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 E sem medo E É Encalcados No primeiro era a verre E era a festa na nossa ficha Salve, salve, salve Salve, salve aí galera Que parada é essa? Ah, eu quero ver a festa dessa Nossa ficha Uhul Yuiang Yuiang Yuiang, porra Eu quero ver alguém aqui Linho Barredeira, meu Deus, sai daí Todo mundo Sai da frente Lá vem Mateus Derrete Sai daí Linho, sai daí Linho Eita Poxa Meu Deus do céu Vem a TT E ele veio com todo E o Yuiang segura a onda Meu Deus do céu É o primeiro Barredeira A festa da NASA City Só no talento Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ativou o modo voador Menino é talento demais Tá olhando pra câmera Mateus Derreteira Mateus Derreteira Meu Deus do céu Faltou um dedo Pra ele destruir a grade Mateus Derreteira Agora sim Agora sim E o Yuiang se perdeu Se perdeu na curva Segura a navinha Segura a navinha Pelo amor de Deus Essa Poxa Ô filho Olha as grades Bebê Meu Deus do céu Que é isso aí Gente Piscando mais que tudo Nesse mundo Tu tá lento Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Esse torta todo Pra dar um grau É isso É isso Só os pop-se agora Gente Febre de pop Isso aí é louco Aí é louvado Sai daí filho Vai Ai que escrava Olha pra tu ver Essa é louva gente É caindo E vai ter em luz dessa Que parada é essa Pivete é doido E ainda saiu queimando pneu Pivete não quer saber de nada Hoje o dia é dele Galego da Falcon Meu Deus do céu Que parada é essa Grauzão com a novinha Meu Deus Eu perdi essa Pivete aí Tirou onda Tirou onda Pivete Eita poxa Meu Deus do céu Tá botou Eita Eita A disco Gostei Pivete é doido Ele cai metendo mudança também Que parada é essa Que parada é essa E os caras da de foto Só cai metendo mudança Que parada é essa Meu Deus Meu Deus Um de aeronave Lá vem sangue Sangue não quer parar mais Opa Eita poxa Eita poxa Meu Deus do céu Meu Deus do céu Batista Vem a Batista Vem a Batista Vem teorista Fecha 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 Sai da frente Mopilho Lá vem a laranja mecânica Nem sei quem é Pipoca Pipoca Eita poxa Emocionado E Yuri Mil grau É só a laranja mecânica Hoje aqui pessoal Agora o evento Vai começar de verdade Seu Marcola Entrou na cena Seu Marcola Entrou na cena A XRR do Bahia Batista RL de KM Duplo Olha Até pra descer Foi junto Meu Deus do céu Seu amigo Do melhor as vezes Chama a colinha Nação MT-07 Mateu derrete na cena Meu povo Vem a Teteu Derrete o Teteu Desfoga filho Vá Desfoga aí Subteve Desito Gente Vá pra lá Eita poxa Deu ruim Morreu mas Pra saber Aparentemente Teve nada não Oi Ed Ed RL Entrou na arena Meu povo Ed RL Eita Que escrava Eita O Nenê Terrorista As noves espaciais A NASA liberou as noves espaciais Vem Vem o Bino Vem o Bino Ah Niu Sou Bino Bota daí mesmo Se pique Lá vem bebê Lá vem bebê derrete Quer dizer A NASA liberou a frota das noves espaciais Eita Meu Deus do céu E aquilo RL de Caymmi Meu Deus do céu Os caras estão pra onda Iuri Juarez Matheus derrete Eeeh Matheus derrete Incorporou Bebê derrete de novo Meu Deus do céu Uau Eita Desgrama Quase aconteceu agora O homicídio Com o porno Eita poxa Meu Deus Meu Deus A NASA liberou a frota É de RL Eeeh Ai meu Deus do céu Que isso Beee 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 Ah Anderson Boneném O terrorista Com carinho Já virou isso a gente Surfe com carinho Que parada é essa Meu irmão Chatinho Eita Vai atropelar o povo Meu filho Meu Deus do céu Segura Meu Deus Os caras estão pra onda Gente A galera fica no meio da pista Quer nem saber Só os barredeira Só os barredeira Eita 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 Poco motor Olha o óleo na pista Olha o óleo na pista Ih rapaz Olha o óleo passando por cima do óleo Isso vai dar uma merda Ô Marcolinha Olha o óleo Olha o óleo Isso vai dar uma merda Rapaz O outro passou Ih vai espalhar na pista toda Acabou o evento Acabou o evento Acabou o evento Acabou o evento Olha o óleo na pista Melô 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 de óleo Pocou o motor da vareta Que parada é essa Porra Acabou o melho Acabou a pipoca Melô da família Caracete Olha onde a gente veio parar Todo mundo atirando o céu Aqui No trio elétrico do prefeito Vamos Vamos Que parada é essa rapaz Em cima do trio elétrico do prefeito Isso É família Caracete Nós caminhamos pelo certo